Tem que ser selfie? Por que foi um jeito que eu inventei? Olha, isso aqui é uma entrevista selfie com o Murilo Benício. É a minha primeira entrevista selfie. É uma entrevista selfie. Tô achando que tá próximo demais. Você acha que tá próximo? Por quê? Aparece demais as suas... Vamos lá. Olha, entrevista selfie, o Murilo Benício tá lançando O Animal Cordial, dia 9 de agosto. Acabei de assistir, todo mundo saiu meio impactado do filme, porque, me falou, às vezes a gente, como crítico, a gente recebe umas críticas que a gente adianta demais da história. Eu queria que você contasse do que se trata o filme sem dar muito spoiler. Pois é, eu gostaria de não adiantar nada, porque eu acho que a forma melhor de se ver um filme é quando você nem sabe do que se trata. Mas você tem que dar uma sinopse, por exemplo. Eu tenho que dar uma sinopse do filme. O que sinopse e cenaria do filme? Ah, é o ser humano no seu limite. Ah, o Murilo. Não, o Murilo é dono de um restaurante. Eu sou dono de um restaurante. Essa história, eu não sei se vocês lembram, algum tempo atrás, teve uma onda muito grande de assaltos em restaurantes, principalmente na cidade de São Paulo. e eu acredito que foi isso que inspirou a Gabriela a desenvolver esse roteiro, que é um dono de restaurante que está sendo assaltado pela terceira vez, eu acho, e que ele não quer mais usar o recurso de chamar a polícia. Ou seja, aí você começa a entrar na viagem do filme, o que acontece quando esse dono tenta resolver sozinho. Pode-se dizer que é uma justiça com as próprias mãos. A gente vai adiantar demais ou não? Não, eu acho que é isso. Não, né? Eu acho que é isso. É um cara que está farto de ser assaltado, ele está farto de recorrer à polícia e não acontecer nada. E aí, eu acho que é isso. É o limite do ser humano, quando ele vai para o lado animal. Eu já fui assaltado em restaurante. Você já foi assaltado? Não. Nunca na vida? Eu era muito moleque quando eu fui assaltado. Ah, eu já fui assaltado em restaurante. Em restaurante? É, é uma experiência bem traumática. É, de repente foi uns quatro anos atrás. Há muitos anos. Muitos anos atrás. Não sei lá, uns 20 anos atrás, mais ou menos. E é uma experiência bem traumática. Não, né? Lógico que não é a mesma coisa que acontece. Aliás, vamos falar de Camila Morgado, porque tua volta ao cinema está sendo agora com a Unimal Cordial e o ano passado você voltou com o divórcio. Sim. Também com a Camila Morgado. Sim. Filmes completamente diferentes. Lá era uma comédia, né? Quase uma sátira aí ao universo do sertanejo, né? Sim, sim. E aqui um filme... É difícil falar, mas ele dá uma bela de uma flertada com o horror, né? É. É um filme sangrento, é um filme slasher. É um filme slasher. Exatamente. É, podemos falar isso sem estragar muito da história. Você gosta de transitar por esses dois universos? Eu acho. Do humor e do... Eu acho que é bom, porque... Eu não sei se isso acontece no mundo inteiro, mas aqui, principalmente, o ator, ele é facilmente rotulado. Quando ele faz uma coisa bem, se ele faz bem comédia, as pessoas vão começar a chamar esse ator para fazer comédia o tempo inteiro. Então, se você tem a possibilidade de você fazer uma outra coisa, você está falando, são duas coisas tão inversas, o animal cordial com o divórcio, que isso é um presente para o ator. Está podendo estar em duas produções completamente diferentes, com trabalhos completamente diferentes. Essa é a procura de todo ator. E o ator, às vezes, ele fica refém sempre da mesma escalação. Você deu uma parada boa aí, né? De cinema e até de televisão mesmo. Você fez a minissérie, né? Com a Débora, o Nada Será Como Antes. E de você ter uma série pronta também, é isso? Que vai estrear ainda na Globo? Na realidade, eu dei uma parada de novela. Porque desde que eu parei, desde que eu... Desde a última novela que eu fiz, eu fiz três séries. Que foi a Geração Brasil, a última novela. É, eu fiz três séries, eu fiz três longas e dirigi duas longas. Ou seja, eu nunca trabalhei tanto fora de novela. Aliás, eu queria falar de Beijo no Asfalto, que eu encontrei você quando você apresentou o filme aqui na Mostra do ano passado. Sim. Onde anda Beijo no Asfalto, que até agora você não lançou? Beijo no Asfalto deve estar sendo lançado em novembro. Ah, é? Desse ano? É. Você rodou o festival? Porque você me falou que naquela época, que a vontade era rodar o festival com o filme. A gente esteve num festival novo, novo tem cinco, seis anos de Nova York. Ganhamos o festival, inclusive. Melhor filme. O Lázaro ganhou uma menção, ganhou um prêmio também. Ele está inscrito em outros festivais. Tem uns grandes que a gente perdeu, a gente não conseguiu ir, natural de qualquer filme. Mas independente de ir ou não para outros festivais, a gente está lançando ele esse final de ano agora. Olha, o Beijo no Asfalto que eu vi na Mostra do ano passado é Nelson Rodrigues. É uma adaptação do Nelson Rodrigues, mas de uma forma completamente diferente do que você já viu. Porque o Murilo mistura a linguagem do teatro, do cinema, do making of. Acho que é tudo isso, né, Murilo? É, a ideia era ter uma... A ideia era que o espectador tivesse a possibilidade de participar do processo de criação. Isso veio há muito tempo, até porque eu sou um cara que gosto muito do cinema e todo filme que eu compro, obviamente eu já vi os filmes que eu compro. Eu compro para ter em casa e rever eventualmente. Mas sempre que eu compro, eu vou nos extras para entender como é que aquilo foi feito, como é que foi estudado, o que é que deu certo, o que é que não deu certo. E eu via também que em várias etapas, assim, isso tem em todo lugar. Tem até programa de televisão, que é de bastidores. Então, eu fui entendendo que aquilo dali é uma curiosidade, gente, de mais nada, do público. Aí eu imaginei como que seria fazer o público participar do processo. Então, há um tempo atrás, eu quase dei o nome do Beijo ao Processo. Mas aí a gente começou a falar assim, não, vamos chamar realmente do Beijo ao Mato de Nelson Rodrigues. E qual que é a outra direção que você tem que eu não estou sabendo? Pérola, acabei de dirigir. Ah, tá. Do Mauro Rás. Ah, o Pérola, que foi a peça com a Vera Rose. Pérola do Mauro Rás. Ah, que foi uma peça com a Vera Rose. Exatamente. Ah, e você fez com quem agora? Drica. Com a Drica Moraes. Drica fez Pérola. Que legal. Você passa no interior de São Paulo, do jeitinho? Exatamente. Tudo foi feito no Grajaú, mas é Bauru. Mas é Bauru que daqui é a cidade original. Com o sotacão de Bauru. Os atores estão maravilhosos. Eu vou começar a montar daqui a um mês, eu acho. Olha que bacana. Isso daqui, para mim, é uma novidade. Essa é quente. Me fala uma coisa. Essa história da classificação indicativa do Animal Cordial, 18 anos, que é muito raro um filme pegar 18 anos, ter uma classificação indicativa de 18 anos. Recentemente, a própria Califórnia, que está distribuindo o filme do Ozon, O Amante Duplo, também pegou 18 anos. O que você acha justo? Eu fico mais curioso ainda para ver um filme de 18 anos. Quando eu não tinha 18 anos, eu posso ficar uma carteira. Eu falei, 18 anos, agora que eu vou querer ver. Eu não sei quais são os critérios. Provavelmente aí é a violência, né? Pois é, mas a violência está tão exposta em tudo quanto é lugar hoje em dia, ela está tão gratuita, ela está tão ao acesso das mãos de qualquer criança, que eu realmente não entendo esse rigor, achando que se impedir de ver no cinema, a pessoa vai ficar longe da violência. Você levaria teu filho para ver o... Eu levo meus filhos desde pequeno. Eu lembro que você já me falou isso há muito tempo, que você levava o Antônio quando criança para ir para... O Antônio hoje está com 21. É, exatamente. Então, mas o Pietro tem... 13. 13. Você levaria o Pietro para ver o animal guardial? Ou você acha muito pesado? Eles têm uma noção técnica de como as coisas eram feitas, são feitas, né? Eu lembro que quando eu mostrei o Gladiador para o Antônio, do Ridley Scott, eu mostrei em casa e tinha umas cenas em que eu ia em slow motion para ele ver que a espada que o cara enfia é entre o braço e ele vai descobrindo que aquela violência, aquilo é só um truque, né? Para te confundir. E tinha muita, muita coisa de truque naquele filme. Então, você desmistifica a violência no cinema e aquilo ali passa a não ser uma coisa que te assusta. Você passa a ver aquilo como arte e como que aquilo é realizado tecnicamente. É isso que eu faço com os meus filhos. Eu vou explicando, vou mostrando para que eles desmistifiquem a violência, para que eles não entrem no cinema vejam um filme violento e saem com um trauma para sempre, entendeu? Eles, eu acho que eles têm essa divisão muito bem assim na cabeça deles. O que o Murilo Cinéfilo aí está gostando hoje em dia de assistir, de ver? Está muito difícil. Está difícil. Está muito difícil. Eu estou falando... Você vai ao cinema ou você vem em casa? Eu vou no cinema. Você vai no cinema? Vou ao cinema. Tá. Agora, por mais fora da curva que o animal seja, eu acho que é mais importante do que todos esses filmes que... Eu falei uma vez, eu estava indo para o cinema e eu voltei no meio do caminho porque antes de eu chegar no cinema eu já tinha passado todo o filme na minha cabeça. E era aquilo, porque depois eu vi em casa, na televisão, era exatamente o que eu pensei que... Ou seja, está tudo muito previsível, está tudo muito encaixotado, a gente está vivendo uma crise de criatividade, de personalidade enorme. Não só aqui no Brasil, quanto fora, né? Principalmente fora. Eu acho que fora está pior ainda. Eu sei. A gente aqui... É muito super-herói, né? É muito... É muito um roteiro que você já sabe como é. É. E aí, eu acho que a única coisa que a gente peca muito no Brasil é que a gente ainda tem uma mania de fazer muito o que a gente acha que vai dar dinheiro. A gente ainda não caiu na real que a gente tem que fazer uma coisa muito da nossa realidade, do que a gente pensa, do que a gente realmente acredita e aí sim o dinheiro vai aparecer. Eu acho que a gente tem essa mentalidade que podia mudar. A gente, assim, na hora que a comédia começa a dar certo, todo mundo vai fazer comédia. Na hora que os filmes violentos policiais, todo mundo vai pra lá. Então, eu acho que essa é uma coisa muito imatura ainda da gente que faz cinema, televisão, teatro, artes aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem que encontrar essa personalidade. Por isso que eu acho tão importante Animal Cordial. Por isso que eu acho tão importante ter na minha carreira esse filme. porque eu fiz parte de um processo, de um filme que, com certeza, vai durar muitos anos. Ele é muito fora da caixinha, né? Sim. Eu acho que é por isso que ele tem uma ousadia. E essa diretora, Gabriela, eu não conheci o trabalho dela. Ela é uma curta-metragista. É o que a gente estava conversando agora. É o único cenário, que é o restaurante. Oito atores, sete, oito atores, ali em cena o tempo inteiro. Filmado em ordem cronológica, que é sensacional. Que facilitou muito a nossa vida. Que facilitou demais. E você acaba entrando no drama ali dos personagens. E um filme, digamos, pequeno, né? Ou seja... De baixo orçamento? De baixo orçamento, é. Porque ali tudo facilita, né? Você aluga ali, você tem aquela locação. E ele tem uma vantagem que, embora seja isso, um único cenário e sete ou oito atores, ele não tem cara de teatro. É cinema na veia, né? Eu, pelo menos, eu vejo dessa maneira. Ele não tem cara de um teatro filmado. Não, não, não. É mais ou menos o que você fez com o Beijo no Asfalto. Você fez uma adaptação da peça. É lógico que tem momentos ali que são encenados. Propositalmente teatrais. E outros que não. E outros que não. Ou seja, você buscou uma linguagem diferente ali no Beijo. E acho que a Gabriela busca uma linguagem aí de... Poderia ser um teatro filmado, mas não é. E eu acho que esse é o caminho. Esse é o nosso caminho. A gente tem que sempre acreditar que é capaz de fazer uma indústria nesse país, principalmente cinematográfica. Agora, a gente tem que ir por esse caminho. Se a gente começar a fazer filme achando que americano faz assim, ou achando que assim o Oscar vai querer indicar o nosso filme, eu acho que esse é o pior caminho. Tem que ser verdadeiro com o que a gente pensa e... E realmente filmar diferente. Eu acho que é a única forma da gente ter uma chance de ter um espaço numa indústria que já está tão intoxicada, inclusive. Olha, a Paula já está... Já deu 15 minutos de entrevistação. Não, só me fala uma coisa. Você vai estar em Troia? A novela da Globo? Das 9? Do Zé? Do Zé Vila Marim com... Com um roteiro com... Da Manuela Dias. Da Manuela. Sim. É isso que eu queria saber. Porque o Cauã já confirmou que ele estava na novela. Não, é o Zé, para falar a verdade, ele me ligou, sei lá, tem três dias atrás, ele falou, Murilo, eu estou te ligando para dizer que eu estou entrando de férias. E em novembro eu te ligo de novo para a gente falar da novela. Eu acho que vai ser uma... Não, eu me dou muito bem com o Zé. O Zé é um cara que eu tenho um prazer enorme de trabalhar. Já fiz muitas coisas. Acho que, invariavelmente, até hoje eu nunca fiz nada que não tenha sido sucesso com ele. Acredito totalmente na visão dele. Não, e a Manuela fez o Justiça, né? A Manuela fez Deus comigo, que é uma peça do Diálogo em 1990. Aliás, deixa eu só fazer... Eu vi, deixa eu só fazer mais uma pergunta, Paula. Ela estava no palco comigo, minha amiga de infância. Você parou de fazer teatro, eu te vi no Deus, te vi no Dois da Nangorra. Por que você não faz mais teatro? Porque teatro tomava todos os meus finais de semana com meus filhos, infelizmente. Agora eles são tão grandes, você pode voltar. Não, ainda tem um de 13. Olha, eu falei aqui com o Murilo Benício, Animal Cordial, esse é dia 9 de agosto. Não vou falar mais nada, você tem que assistir, porque é muito diferente de tudo que você já viu aí no cinema nacional. Obrigado. Obrigado, Murilo. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.